Deixa eu falar uma coisa aqui que eu lembro, meus olhos enchem de lágrimas. Eu estava no Templo de Salomão, na esplanada do Templo. Eu estava fazendo o culto às 15 horas de uma terça-feira e todos os templos, pela restrição do governador João Dória, estavam fechados. Eu tinha acabado de ministrar o culto, transmissão pela TV, pela Record, pelos Facebook, pelas páginas de redes sociais e mídias sociais da Universal. E, quando eu terminei a reunião, eu vim no trajeto do Templo para casa, no Brás, e, quando eu estava na esplanada, tinha uma senhora com as mãos nas grades do Templo e ela me vê e começou a gritar, bispo Alessandro, bispo Alessandro, em prantos, em prantos, em prantos, em prantos, em prantos, em prantos. E eu corri, nem fui andando, eu corri quando eu ouvi o desespero, a dor que ela estava sentindo. Eu fui até ela e ela disse assim para mim, olha, eu acabei de perder o meu marido. Meu marido morreu, estava internado, ficou 26 dias no hospital aqui em São Paulo, e ele foi entubado e ele morreu com vítima do Covid-19. E ela estava inconsolada. Coração totalmente destruído. E eu me lembro que eu pedi para uma pessoa para poder abrir o portão. E essa pessoa disse, olha, tem que tomar cuidado porque tem restrições, se alguém vê. E eu não pude recebê-la no tempo, eu tive que conversar com ela pelas grades. Até que eu falei, abre o portão que eu vou sair e vou falar com ela. Já que eu não posso deixá-la adentrar o tempo, porque na época o governador havia dado essa restrição mesmo, de não poder participar, os tempos estavam fechados. E eu fui até a rua para poder falar com aquela senhora e consolá-la. E eu fico pensando. Como não considerar a igreja um serviço essencial com o trabalho que a igreja realizou pelo ser humano? E sabe o que é mais interessante, bispo Carlos André e o Ed? Ela tinha vindo ao Templo de Salomão duas vezes. Ela não era da Universal, da Igreja Universal. Ela acompanhava os programas, as orações, mas não tinha lugar para ela ir, estava tudo fechado. O que ela pensou? Eu vou na igreja que lá vai ter alguém. E a igreja estava fechada por um decreto de um governador. É lei, tem que ser cumprido. E quantos lugares do Brasil, em São Paulo, que as igrejas estavam fechadas e os homens de Deus, por causa desse grande benefício que o senhor comentou há poucos instantes, o Espírito Santo, eles estavam ali do lado de fora. Essas imagens não podem ser esquecidas nunca, né? Mesmo a igreja fechada, eles estavam ali. Então o senhor vê que quando Deus chama esses homens para ir cuidar de uma nação, são homens que já têm um histórico de cuidado sofrido. Você sabia que mais de 90% das pessoas que assistem aos nossos vídeos não são inscritas no canal? Fique por dentro dos nossos conteúdos. Se inscreva e não esqueça de ativar o sininho. True Podcast